Música Não, não E você? Não O Mel pra ver se você desencalha? Ai! Tá deu a hora Tá porra! Caralho, teve beijão, tá melhor que vai dar namoro do Rodrigo Fado já Fala galera da Laude, tamo aqui pro primeiro vai dar namoro da Laude O Rayhard aí resolveu fazer uma boa ação aí, uma salvação para alguns usuários de beleza Que estavam só namorando por webvídeo chamada de vídeo no Discord Eu já fiz isso Eu também, e eu já fui corna Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sino aí que vocês vão ver elas, as dejezadas, as faladas E as que vão ser cantadas nesse vídeo Mas quem vai apresentar elas é ela mesmo, a Taigão News Fala turizada, boa noite Caioca, boa noite Vicento Hoje eu estou aqui com as mulheres mais belas que já pisaram nessa casa Hoje é dia de vocês encontrarem o amor Primeiramente é que a Kenzie, que eu já sei o nome dela, mas eu vou perguntar pra ela o nome dela Qual que é o seu nome? Meu nome é Nicole Eles pegaram do servidor da Laude, é tudo escrito da Laude Eu lembro que eles estavam recrutando no servidor uma semana antes do Dia dos Namorados Eu lembro Solteiríssima O que você espera encontrar aqui hoje? Solteiríssima Alguém que eu possa me divertir e que a gente tenha uma conexão Eu tô nessa, tem três anos também Nunca achei Eu também não, já fiz até o Tidore Giovana, ou Tóquio como preferir Tolteira e procurando um homem Tolteiríssima Um homem ou uma mulher, né? Nunca assiste Tome Esqueça tudo Cadê o sonoplasta, mano? Esqueça tudo Vai que o nosso vai dar namoro acaba quebrando aí as expectativas e aí sai um casal aqui mesmo do começo, né? Nunca se sabe, estonco Meu nome é Selma Ribeiro, mas todo mundo me conhece como Rita E que tipo de homem você está procurando aqui hoje? Perguntei, mas eu não tive a resposta Pode dar produção? Que louco, meu! Ixi! A gente... Pode ter um entrevista Que isso, gente? Agora você, minha última maravilhosa candidata Meu nome é Natália E tô solteira Estas são nossas candidatas Caio vai explicar melhor a mecânica pra vocês, tá bom? O negócio é o seguinte Nesse programa, eu quero que casais se formam Tá valendo o prêmio, cara Tá, é, o que vocês não estavam sabendo Tá valendo, mano O melhor casal da noite vai ganhar um voucher de 500 pontos Caralho! Eu quero o que vocês quiserem Podemos chamar? Caralho! Eles devem ter dado um rolê, mano Vocês vão escolher aí Vocês podem ver que tem aí um quadro Com cinco belos rapazes Só nos olhares aí Sem ver a cara, sem ver a face Que é a face que entrega, né? É pelo estilo Entrar em um conceito aí Escolher o primeiro participante pra entrar aí, galera Vamos nessa Dois, dois, dois Dois? Dois, eu escutei dois Eu escutei isso mesmo? Rafael! Número dois! Pode chegar! Rê! Desse desfilar, desfilar O que é isso, rapaz? Ai, calinha! O que é louco? O mundo mangue? Hoje, né? Hoje Que vergonha alheia da porra, véi Sorocaba, que do lado? Peraí, tem alguém de Sorocaba Sorocaba, eu sou o Terracaba Viva os encalhados É a terra dos encalhados Rafael, eu tenho uma pergunta Quanto tempo você tá sem... Ah, esse cara Sem dar um beijo Três meses Ah, tá suave, tá maduro ainda E você veio preparado pro dia de hoje? Não Não Alguma de vocês achou esse belo rapaz bonito? Não, não E você? Não, não, mas ó Não é o fim Caralho Tá igualzinho o vai dar namoro do Rodrigo Faro É só humilhação, mano É só humilhação que o homem vai pra passar, mano É uma vergonha alheia Não, você tá podre Você tá podre O importante não é o que você é E sim o que você tem, parceiro Tô atento Vai que algum ainda se encanta Tô sentindo uma dor no peito Tomara que seja amor Porque se for infarto É a última vez que vocês vão me ver Se eu fosse uma mina escutando isso, mano Ia dar um chute seu saco Cê camonou bola, rapaz Cês gostaram da cantada desse belo rapaz? Gostei É o homem, é o homem É o homem Caralho Ainda há uma esperança Aí o Sculpido fica por isso Tá, não, mano O que é isso do nada Que apareceu o Sculpido, mano? Meu Deus do céu, velho Querida Giovanna Você quer ter um papo Nosso nosso querido Rafael Querido Rafael? Não Não, não Agora não Agora não Agora não Vamos ver depois Vem buscar Vamos, Sorokaba Não liga pra isso, não Vai lá aqui, ó Vai pros encalhados, cara Coitado do moleque Ele teve um infarto E acabou morrendo A culpa disso aqui Que aconteceu É deles ali, ó Tá? A culpa é deles Você deixou ali Os caras te motivou Ficou te motivando A fazer palhaça Irmão, não era isso Pé do Caio, ó E a culpa sua De você estar encalhada De quem, mó? Você pode me desencarar Se você quiser Meu mó é muito Camisa 10, mano Meu mó é muito Camisa 10, velho Poucas ideias, mano Poucas ideias, mano Achei que você não foi escolhido Você acha que você não foi escolhido Não vim preparado Mas você tem que sempre Tá preparado Felizmente Não temos só o Rafael Um pra cada ainda, ó Um pra cada ainda Ele já foi pro saco Mas pode pegar ele de volta, tá? Podem escolher o próximo Vamos lá Felíssimo rapaz Três Felipe! Vamos ver essa lenda Que isso? Que isso? A jogada, a jogada Que isso? Você veio de ônibus? Tá no ponto mesmo, hein Que delícia Você fazendo isso pra mim Eu fico todo doido Me joga na parede Me chama de lagartixa, mano Eu não vou te pegar hoje, não É pra elas que você tem que cantar Qual é seu nome, Felipe? Meu nome é Felipe Mas se ferrar, tá muito nonsense Esse vídeo, mano Será que hoje é o dia? Tomara! Pegue o microfone da minha mão E faça a sua canção Só espera um minutinho Que minha mãe tá me ligando aqui Eu gosto do Vida Namoro da Laude Porque o Vida Namoro da Laude É vida real, rapaziada Não é o Vida Namoro do Rodrigo Faro Que eles pegam aquele Aquela empresa que faz elenco De série, de novela E traz só modelo Pra participar do bagulho Tá ligado? Não, é vida real O bagulho é a gente como a gente, rapaziada Esqueça tudo Alô, mãe? Esqueça tudo Ah, tô aqui procurando o amor da minha vida Não, não Não, isso aí Foi só a mãe ligando É, minha mãe tava ligando Só a mãe é um imprevisto E tinha que responder a curva, né? Vai agora a séria mesmo Aqui tá meio frio, né? Vamos ali do lado conversar E se esquentar um pouco Ai, essa porra Ele é desenrolado Ele é desenrolado Ele é desenrolado Isso, calma, calma Pensa com calma Calma Ô, gente Vocês vieram pra quê? Ficar sentado? Bora Aí, vamos Alguma de vocês mulheres Querem ter um date Com esse belo rapaz? Nossa senhora Relaxa Que fase Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga Lindo, maravilhoso Beijinho na mão em tudo Bonito, casal feliz Eu odeio casal feliz Rapaziada, como vocês puderam ver aí O Felipe conseguiu desenrolar Tá no date ali com a gata E agora temos ainda As três belíssimas damas Para chamar mais três belíssimos homens, parceiro É isso mesmo Muito bom, mano Ih, mano Número quatro Olha o sorrisinho dele Essa edição ficou muito boa, mano Firmeza, cachorro? Fone da Laude É? Você gosta da Laude? Lógico É, e nós gosta de você Ui Agora só tem que saber O quê? Ele tá cheiroso, tá? Tá mesmo Então vou falar o negócio de vocês Ele tá cheiroso Você também tem que cantar, né? Você tem que desenrolar, parceiro Alguma de vocês três Já fez aula de canto? Querem ali no canto Pra me dar uma aula pra vocês? Esqueça tudo Ele já faz a sonoplastia logo Que isso, mano Aí Me dá um pouco desse mel aí, velho Epa Gente, pra mim Cada vez Pra mim Tu vai furar meu olho assim na minha cara Você quer me aqui também pegar um pouco de mel Pra ver se você desencalha? Tá bom O cara saiu igual o Coringa, mano O cara virou o It a coisa Depois do beijo, mano Meu Deus, velho Já vai É o filho Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Gente, foi que vem pros outros É tão fácil Nossa, o que que aconteceu aí? O que que aconteceu? Foi o que com ela Ela jogou pra pular Ela abraçou Foi uma troca de ideia E a senhora deu início E começou, papai O moradano bom É isso que nós quer Agora você tem que escolher Uma das pretendentes Lembrando que as três Colocaram-se É, eu vou querer agir Agir Vai lá buscar a sua grande garota Que isso? Que isso, cara Você é um fofo mesmo Isso e tudo mais Você só encontra aqui Não vai dar na bomba Não, mano Vamos bagunçar? Jorge, deu sim pro Rafael E sim pro Lucas E agora? Tá gostando do Lucas? Quer trocar? Eu dei sim pra cantada do Rafael Tomou, já tomou Ah, coitado Olha, Rafael, já falei Só com a harmonização facial Vocês tão acabando com o meu cria Vocês tão piorando minha situação Agora o que você fez ali Deixou o pé de coro Coitado daquele cara ali Coronado Agora vocês vão chamar Número 5 Cadu Encosta, Cadu Número 5 Cadu Achei que ele ia falar Eu achei que ele ia falar Tipo, a vida toda Todos os participantes Tem mais de 18 anos Aí, rapaziada Pra quem perguntou Tá de boa Então pega o microfone E passa a sua cantada Eu queria hoje Passar uma cantada Mas, infelizmente Eu não falo a língua dos anjos Ai, caralho Tome Tome Falaram que vocês são anjos Que não caíram no céu ainda Mas vão cair nos braços de Cadu Quem vai cair nos braços de Cadu Pariu, ninguém quer Flaquinhas Uma dúvida, tá? Eu posso pegar O rapaz que tá encalhado Eu posso pegar o rapaz Que tá encalhado É brincadeira Vai lá buscar sua namorada Vai lá Vai lá Exatamente Exatamente É uma grande prova disso Você que tá encalhado aí É um adeus Agora só sobrou você Mas tem a última carta da manga Alexandre Pode vir pra ser Ai, calica Qual que é o seu nome? Alex, Alexandre Pode ir pra quantos anos você fez? Dez e nove Quero ver você descobrir o sabor do chiclete dele Só do cheiro Lembrando, quanto tempo faz que você não conhece uma garota assim Para a cara, tirando por discórdia Acho que uns dois meses Ah, tá suave ainda Não tá só as teias de aranha aí embaixo Gosto bastante de astronomia E eu sempre pensei que os astros, os planetas e as galáxias Eram a coisa mais perfeita desse universo Mas olhando hoje, você é a mais perfeita que eu já vi na minha vida E eu acho que deu um match, hein Deu um match Porque o cara Sobrou só uma Ele olhou no fundo dos olhos dela Entregou E ela tava esperando só o momento certo Você quer se aventurar nos planetas, terras de... Alexandre? Busca, busca Vai, Alex Tá rolando? Alex? Alex? Pegue, pô! Vamos na mão, joga e joga! Vai, vai! Mago Prioca Mago Prioca Mago Prioca Tá rolando aí então Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Mas e aí, e a visão? Tá dando certo aí? Tá dando? Vamos deixar de conversar mais um pouco? Amém, vai trocando ideia então, meu parceiro Vidas solteiras importam Eu não sei quem que inventou o beijo na boca Eu não sei o que é isso Tem sete anos na minha vida Eu acho que tá você que é O que você quer O que você quer? Eita Mais, coitado Pode ter uma próxima vez em qualquer outro lugar Lembrei o quão encalhado eu sou também Fiquei triste agora É isso, cara E a gente querendo pegar o pessoal da produção, hein? Que fofoca é essa? Mas tá tudo liberado? Eu também quero Eu acho que é bem óbvio É, eu também acho É, eu também acho É, eu também acho Foi o que o Lazaro falou Pode ser um jogo de marketing deles? Pode ser Pode, porque tá valendo Deixa eu falar fofota A Rita ficou bolada Porque vocês não botaram a Gigi no date do Rafael E aí por causa disso Ela não conseguiu ir no date com o outro menino Que agita agora, entendeu? Ixi, mas não pode fazer essa substituição agora Mas vai dar treta? Porque eles já beijaram Oxi Só trocar os que não deu ser verde Só trocar falar a dinâmica do jogo A gente vai trocar vocês dois E troca Gente, chegou aquele momento que a gente tanto esperava da noite Sim Agora é a hora Infelizmente Tem várias dinâmicas nesse game Vai rolar um troca, troca É, e não vai ter Tá viva Que isso? Oxi Primeiro a gente pode fazer a seguinte questão Só amizade ou tá rolando? Rolou a conexão que você tanto falou? Rolou Eita, se conectar Rolou Isso A dinâmica agora é trocar os casais Então vamos trocar aqui Pelo visto aqui o Lucas tá decidido Eu também acho, mano É, tem um outro casal ali olhando Não estão com química Mano É, tem um outro Esses daqui tá parecendo que já veio namorando pro bagulho Olha isso aqui, velho Olha isso aqui, que coisa fofa, mano É, tem um outro casal ali olhando Tem um outro casal aqui Não estão com química Bom, a gente começou, mas bateu Não bateu essa química Acontece, né, meus amigos Acontece, Badnet Por que que você acha que não bateu essa química? Que eu vi que você concordou Ah, sei lá porque ele mora muito distante E distância, desculpa por amor Gente, mas pode ser só os beijos Mas pode ser, não pode ser só os beijos, né Vamos lá Vamos tomar um papo aí com o rapo Vamos esquecer a fim do Correto Essa é sua chance do recomeço De desenrolar o papo É o médico fez Meu casal Não, meu casal não Quem você acha que tem mais química? O do Felipe ali Agora quem... É aquele ali que tá mais útimo O que tá mais escurido Tá pesado aí, rapaz Ele fofocou pra gente que ele terminou o namoro dele e ele já teve recaída com a ex dele. É normal, é normal. E esse céu da sua boca eu nunca vou ver nunca, que é agora. E aí, o casal se for. O problema é livre para todos os públicos. Eu acho que a gente já pode escolher o casal. E aí, meu gato cupido, chega aí pra ver se você é tão no mesmo consenso que nós. Ah, mano, sim. O casal simpatia pode ser o casal da gente. Olha esses caras, mano. Teve uma treta, alimentou um reality, entendeu? Anúncio final! Então, Caio, tu anuncia quem que é o casal vencedor disso aqui, mano? O louco, mas eu posso? Não. É um casal, mas tem um casal que a gente entrou no consenso também. A gente considerou o casal simpatia. Um casal, você pode anunciar? É, o simpatia primeiro, né? Quem será que vai ganhar? O casal simpatia é... Lucas! Fofos. A gente só conseguiu um selinho. Tá pra ir pra demônio isso aí. A gente dá mais um mob, sério. Tá um beijão, cara. É o boné da Laude, tropa. É o boné da Laude que ajudou no desenrolo. O casal campeão do primeiro reality do... É eles! Faze! Esqueça tudo! O casal, dêem suas últimas palavras aí de agradecimento pela vitória. O casal, dêem suas últimas palavras. É, não. É, não. Vamos conhecer mais. Tá indo de cantar gostoso. Ui! Será que a Laude achou uma mão? Será que a Laude... Será que vai ser Uber com... Será que vai ser Uber com... Ah! 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 Que lindo! E agora também, só pra saber, vocês... A gente esqueceu de perguntar. Vai continuar o papinho? Porque os fans vão continuar de papinho. Não, a gente quer saber real. É verdade, eu peguei até o Insta. Ah! Que isso, meu filho! Calma! Isso! Chamou nas redes sociais! Pra frente! Pra Frentex! Deixa o like se vocês querem que aconteça esse programa aqui mais vezes, porque foi muito da hora! Muito da hora! Engraçado, velho! Cavam mais uma área veranja mais e... Na na sala ashore de eugro.